O manejo adequado dos carneiros, ovelhas e cordeiros, de acordo com a realidade dos tabuleiros costeiros na região nordeste do Brasil, é fundamental na rotina da propriedade. Você vai ver no quadro Janela Rural como fazer o planejamento e adotar as boas práticas de manejo quanto à nutrição, à reprodução e à saúde dos animais. Diversificar a produção com produtos de qualidade e atender a crescente demanda por alimentos, principalmente nas grandes cidades. Essas são as principais motivações para a produção racional e sustentável de ovinos, carneiros, ovelhas e cordeiros, principalmente na região nordeste. Para isso, é preciso adotar práticas de manejo adequadas e um bom planejamento produtivo para a exploração racional dos animais. O manejo simples e de baixo custo, adaptado à realidade do bioma dos tabuleiros costeiros, pode aumentar a produtividade e a qualidade do rebanho. Dessa forma, é possível reduzir custos de produção e ainda fornecer produtos de qualidade e com alto valor agregado, inclusive para restaurantes e casas comerciais da alta gastronomia. As boas práticas, quando bem planejadas e implementadas de maneira adequada, além de reduzir os custos, evitam problemas como produção deficiente, baixo número de cordeiros nascidos em comparação ao total de ovelhas acasaladas, alta mortalidade, pouco desenvolvimento dos cordeiros na fase de crescimento, baixo rendimento de carcaça por animal ou carcaças de má qualidade. Com a ajuda de um calendário simples e objetivo, é possível definir o que e quando fazer em cada prática de manejo. Quem mostra como isso pode ser feito é o veterinário Samuel Souza, da Embrapa Tabuleiros Costeiros. O primeiro passo para estabelecer um sistema produtivo, ele é o planejamento produtivo dessa propriedade. Ele é dividido basicamente por práticas de manejo, que passam por manejo sanitário, manejo reprodutivo e manejo nutricional, divididas e distribuídas ao longo do ano. Esse é o primeiro passo porque vai permitir uma melhor gestão, um melhor acompanhamento das práticas de manejo a serem realizadas ao longo do ano, de maneira onde haja um planejamento adequado das práticas de manejo sanitário, das práticas de planejamento produtivo e também das práticas de manejo nutricional. Tudo isso é pautado basicamente a partir da estação de monta dos animais, porque é com base nisso onde determinadas práticas de manejo vão ser estabelecidas, onde se define a preparação das fêmeas para a estação de monta, a época de parição, a época de apartação dos cordeiros e dessa forma as práticas de manejo sanitário e nutricional são planejadas de forma a atender a exigência desses animais de acordo com cada fase de vida. É muito importante que essa ferramenta seja colocada à vista dos manejadores e de uma maneira que os técnicos e o gerente da propriedade possam fazer esse monitoramento. Dessa forma, durante nenhuma época do ano vai haver falha no manejo sanitário, nutricional ou reprodutivo da propriedade. Essa ferramenta também é muito indicada para que haja um controle de custos de produção, onde qualquer recurso que seja implantado, ele seja otimizado ao máximo para que não haja perdas com compra desnecessária de insumos ou mesmo o gasto excessivo com alguns medicamentos ou com alguns produtos ou serviços para biotecnologias da reprodução. Então, esse calendário, de uma forma geral, ele vai orientar como a propriedade vai funcionar ao longo do ano. E ela também serve como uma importante ferramenta porque ela tem que ser construída de acordo com a realidade de cada propriedade, respeitando a exploração produtiva que vai ter, qual a infraestrutura implantada e qual a necessidade das práticas de manejo de acordo com o padrão genético, com o padrão produtivo, com os objetivos que o produtor vai ter na sua propriedade. Um bom esquema de manejo é aquele que faz coincidir os períodos de maior disponibilidade de alimentos com o de maior exigência na alimentação dos animais, principalmente durante a gestação, a amamentação e na fase inicial do crescimento. No manejo nutricional do rebanho, é importante que o criador tenha várias alternativas para alimentar seus animais. No caso aqui, nós estamos numa lavoura de palma, que é uma planta que é fonte de energia para os animais. E nesse caso, dessa propriedade específica, o criador também tem tífton, capim elefante, silage de milho e também agliricídia para alimentar os animais. Do calendário produtivo, devem constar as práticas de manejo e cuidados, o momento ideal para realizar a limpeza, a desinfecção, o manejo de dejetos com esterqueiras, além do vazio sanitário. É importante planejar quando, como e quanto produzir de forragens para silagem e feno, bem como o manejo e a recuperação de pastagens. Com o planejamento, o produtor terá maior controle sobre o rebanho e os insumos, mais produção, produtividade e qualidade, melhor preço de mercado e renda. O gerente agrícola Edvaldo Pereira dos Santos sabe muito bem disso. Graças ao planejamento, tem garantido êxito na rotina da propriedade, desde a alimentação ao manejo reprodutivo dos animais. A rotina da propriedade, iniciando o dia, nós trabalhamos com lavagem de bebedores, com rações, colocando para os animais, isso de manhã. A partir da tarde, nós não trabalhamos mais com lavamento de bebedores, mas colocando a ração, que a ração é colocada duas vezes ao dia. E aí, geralmente, tem dias que entra a parte de limpeza das baias, e isso dependendo de como é que se encontram as baias. Os alimentos que são fornecidos para os animais, nós trabalhamos com silagem de milho, capim elefante e palma, e o tífeno, que é o feno, 8,5. O nosso manejo de reprodutivo dos animais é transferência de embriões, inseminação e FIV. Vacinação, nós trabalhamos no dia 1º de dezembro, nós damos a primeira dose, no último dia do mês, nós damos a segunda dose, e a partir desse momento, só com um ano depois. E a parte de vermifugação, a cada quatro meses.